Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus celebra padroeiro com missa do arcebispo Dom Valmor. CNBB divulga vídeo de visita de representante do Papa Abrumadinho e ainda a exposição inédita de uma artista robô. Confira agora no Horizonte Notícia. O Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus celebrou a festa do padroeiro no Convivium Emaus. O encerramento da programação contou com missa do arcebispo Dom Valmor e almoços de confraternização. Momentos de oração e comunhão no encerramento das festividades ao padroeiro do Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus em Belo Horizonte. Alain é de Esmeraldas e há três anos é seminarista no espaço. Alegria em poder participar de um momento tão especial. Nosso coração se enche de alegria por ver que tudo que a gente planejou, pensou, deu certo, as pessoas corresponderam, participaram. O coração e o eucarístico de Jesus dele brotam a esperança, o amor, a vida e poder beber aí desta fonte da misericórdia ajuda cada um também a largar o coração sendo mais misericordioso. Tempo de festa, agradecimentos e reflexão. Leigos e religiosos participaram da missa de Pentecostes presidida por Dom Valmor no Convívio Emaus nesse domingo. Após a celebração, um almoço de confraternização foi oferecido aos participantes. A festa aqui no Convívio Emaus tem grande importância. A importância por celebrarmos o Sagrado Coração de Jesus, o Seminário Sagrado Coração Eucarístico de Jesus e também a experiência bonita de fazer desse lugar, que é o seu grande propósito, de congregar pessoas e de irradiar, ser um grande ponto de encontro das juventudes, das comunidades, para a formação, para a celebração. Assim, fortalecendo de modo muito especial, por esse espírito e por essa amizade evangélica, o caminho do nosso Seminário Arquidiocesano. O fim de semana no Vaticano foi de visita de crianças ao Papa Francisco. Teve também a grande vigília de Pentecostes na Praça São Pedro, que reuniu milhares de fiéis. As centenas de crianças de várias regiões da Itália chegaram de trem para se reunir com o Papa Francisco. A iniciativa, chamada de Trem das Crianças, é organizada pelo Pontifício Conselho para a Cultura e voltada para meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social. O grande grupo encontrou o pontífice para conversar e fazer perguntas. Francisco aconselhou, nunca fale mal dos outros, mas acima de tudo, nunca odeie um colega de escola, porque as grandes guerras que existem hoje, onde as pessoas se matam, começam assim, com um pequeno ódio. Completou o Papa falando aos pequenos no pátio São Damaso, no Palácio Apostólico. A vigília de Pentecostes reuniu milhares de fiéis na Praça São Pedro. O Papa Francisco celebrou a Santa Missa e na homilia afirmou, o amor divino é o Espírito Santo que brota no coração de Cristo. É ele a rocha espiritual que acompanha o povo de Deus no deserto. E completou, é preciso abrir os olhos e ouvidos, mas sobretudo o coração. Ouvir com o coração para nos colocarmos realmente no caminho. E a mensagem do Papa Francisco pela intenção de oração deste mês de junho é pelos sacerdotes. No vídeo, Francisco pede pelo estilo de vida dos que trabalham diariamente nas comunidades. Não todos são perfeitos, mas muitos se laxam até o final, oferecendo-se com humildade e alegria. São sacerdotes cercanos, dispostos a trabalhar duro por todos. Demos graças por seu exemplo e seu testimonio. E a CNBB divulgou vídeos sobre a visita do enviado do Papa, Monsenhor Bruno Marrido Fê Abrumadinho. O trabalho é do Grupo de Mineração da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e da Rede de Igrejas e Mineração, realizado durante a visita à comunidade de Córrego do Feijão, em maio. Momentos de emoção, de fé e de lembranças de um dia que jamais será esquecido. 25 de janeiro de 2019. O vídeo registra a visita do representante do Papa Francisco à comunidade do Córrego do Feijão, em Brumadinho, e a participação no seminário sobre mineração realizado na PUC Minas. E faz denúncias do modelo minerário em curso no Brasil, que favorece a ocorrência de tragédias e crimes socioambientais. Na trilha, a Ave Maria, do Congo de São Benedito, da cidade mineira, e a música Lamento, de autoria do Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Vicente Ferreira. Semana dos Namorados Semana dos Namorados, vamos dar dicas para um dos presentes mais procurados por eles, as flores. E atenção, porque tem buquê de rosas com mais de 200% de diferença. Confira no comentário do economista Feliciano Abreu. Olá, essa semana o site de pesquisas do Mercado Mineiro realizou um levantamento de flores para o dia dos namorados. Pensando nos casais, o site pesquisou as principais floriculturas e nós encontramos variações surpreendentes. Para o consumidor ter uma ideia, hoje a gente tem, por exemplo, num vaso de crisântono médio, uma variação de 560%, custando de R$ 15 a R$ 99. Um buquê de rosas com 12 unidades, uma dúzia, de R$ 60 a R$ 189, com a diferença de 215%. Já a violeta, sem o arranjo, só a violetinha no vaso, de R$ 5 a R$ 20, com a diferença de 300%. Uma rosa embalada apenas, de R$ 3 a R$ 12, com a diferença de 300%. Já o arranjo de copo de leite, que aí seriam 12 unidades também, um buquê com copo de leite, de R$ 49 até R$ 169,90, uma diferença de 246%. Já o buquê de duas dúzias de rosas, que aí é mais caro, de R$ 109,90 até R$ 338, com a diferença de 207%. Já o copo de leite, somente a dúzia de copo de leite, sem ser um arranjo, de R$ 25 a R$ 45, com a diferença de 80%. Então os casais apaixonados que forem dar presentes podem optar pelas flores, mas tem que pesquisar preço também, porque as variações são surpreendentes. E muito cuidado, compre com a razão, deixe a emoção um pouquinho de lado, porque infelizmente, dia dos namorados, a gente tende a usar a emoção em cima da razão. Pesquisar sempre, né gente? A pesquisa completa está no site mercadomineiro.com.br. Diversas entidades representativas de juízes, procuradores e advogados do país cobraram, nessa segunda-feira, apuração sobre as conversas extraídas de um aplicativo e atribuídas a integrantes da Força-Tarefa Lava Jato. As mensagens envolveriam o procurador Deltan Dallagnol, por exemplo, e também o então juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça e Segurança Pública. As denúncias partiram da reportagem do site The Intercept Brasil. Segundo a reportagem, procuradores brasileiros agiram com o então juiz federal e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, para prejudicar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupção. O veículo se baseou em informações entregues por uma fonte anônima por meio de mensagens hackeadas. O portal afirma que este é apenas o início de uma série de revelações que demonstrariam que os principais responsáveis pela Operação Lava Jato atuaram por motivação política em diversas ocasiões. A mais recente, em outubro, quando os promotores atuaram para impedir que Lula fosse entrevistado na prisão por medo de que isso pudesse beneficiar Fernando Haddad nas eleições presidenciais. Outras mensagens mostram que o principal procurador da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, estava preocupado com a solidez das acusações apresentadas contra Lula para condená-lo como beneficiário do triplex no Quarujá. A Força-Tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal admitiu em um comunicado que seus integrantes foram vítimas da ação criminosa de um hacker, mas informou ter tranquilidade com relação à legalidade e à forma imparcial de suas investigações. O ministro Sérgio Moro considerou que as mensagens que o citam não têm anormalidade ou direcionamento da atuação enquanto magistrado. Já Fernando Haddad exigiu uma investigação profunda sobre as revelações. A Operação Lava Jato, iniciada em 2014, condenou ou levou ao Banco dos Réus centenas de políticos e empresários envolvidos em uma rede de corrupção concentrada na Petrobras. Nessa segunda, o ministro Sérgio Moro respondeu às acusações de colaboração proibida durante uma coletiva de imprensa em Manaus. Moro afirmou que as conversas atribuídas a ele, quando ainda atuava como juiz federal com procuradores da Operação Lava Jato, não continham orientações. E o ministro também questionou a autenticidade das mensagens. Eu não vi nada de mais ali nas mensagens, o que eu ali é uma invasão criminosa de celulares de procuradores. Para mim, isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito à minha pessoa, eu vi ali e não vi nada de mais. Eu nem posso dizer que são autênticos, porque veja, são coisas que aconteceram, se aconteceram há anos atrás. Eu não tenho mais essas mensagens, eu não guardo essas, não tenho registro disso. Veja, os juízes conversam com procuradores, os juízes conversam com advogados, os juízes conversam com policiais, isso é algo normal. Uma universidade britânica apresenta pela primeira vez desenhos, pinturas e esculturas feitas por uma artista robô. É isso mesmo. E a curiosidade é tamanha que a mostra, que será aberta amanhã, dia 12 de junho, já está com todos os ingressos esgotados. A Universidade de Oxford lançou a primeira artista robô humanoide do mundo. A Aida foi revelada na exposição de arte Unsecured Futures, e já ganhou o título de uma das artistas mais excêntricas de todos os tempos. Ela é capaz de desenhar de forma criativa graças à tecnologia de inteligência artificial. O diretor da galeria, Aidan Meller, garante que os talentos da robô não vão colocar ninguém fora do mercado. Porque, assim como outras tecnologias que surgiram, como a câmera, muitos pensaram em 1850, que elas tomariam os empregos das pessoas, e isso não aconteceu. A exibição da Universidade Britânica traz desenhos, pinturas e esculturas feitas com base nos trabalhos da robô. A mostra começa em 12 de junho e todos os ingressos já estão esgotados. Os especialistas pretendem continuar inovando no ramo da robótica e da inteligência artificial. O próximo passo é tornar Aida uma pintora. Os pesquisadores da Universidade pensam até em trabalhar com o efeito 3D no futuro. A gente fica por aqui. Para rever esse Horizonte Notícias, acesse o nosso site. Até amanhã, 8h45. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho